Nós usamos o espaço do grande expediente na Câmara de Vereadores para manifestar para a população da cidade de Anápolis. Nós estamos aqui sempre levando ao conhecimento da Enio algumas solicitações, principalmente com relação à melhoria de circuitos, com relação à interrupção das energias com tempo muito demorado, levar o conhecimento também da Enio a respeito da necessidade de extensões de rede, levar o conhecimento da Enio também o déficit na zona rural, as pessoas precisando de botar um transformador. E a gente não vê um atendimento eficiente da Enio com relação a dar uma atenção, dar uma resposta para a população da cidade de Anápolis. E nós, a convite do sindicato dos urbanitários, nós estivemos na Enio a semana passada, nós tivemos o conhecimento de uma alerta que nós fizemos quando da privatização da CELG, do risco que a Enio correria em terceirizar, em quartelizar a mão de obra. E nós participamos de uma reunião onde foi verificado, através de uma própria experiência que a Enio fez em Trindade, que a primarização dos serviços, fim da Enio, é a estratégia que deve ser adotada. A Enio foi colocada agora pela ANEL como uma das piores empresas do Brasil, prestadora de serviços na distribuição de energia elétrica. E nós estamos aqui hoje, na Câmara, solicitando uma abertura, uma interlocução melhor, junto aos serviços de manutenção da cidade. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação. Nós estamos vendo aí empresas, residências, ficando aí cinco, dez horas sem o serviço. E nós esperamos que a Enio abra a comunicação com a sociedade e que ela também priorize, primarize de fato a mão de obra. Nós recebemos a notícia que ela vai fazer um processo seletivo e criar vínculo com esses servidores que prestam serviço junto à comunidade anapolínea e o Estado de Goiás. A Câmara, a Câmara, o Estado de Goiás.